Meus filhos, com 85 anos, eu passei durante minha longa vida por toda espécie de emoções. E sempre o que eu notei em mim foi uma placidez, uma calma, uma uniformidade de evolutividade que fez com que eu passasse pelas circunstâncias mais emocionantes, sem, entretanto, sentir em mim que as cordas mais delicadas do afeto tivessem sido tocadas. Entretanto, ontem, creio que já de ontem, a respeito de alguma coisa da cena mais emocionante que houve na minha vida, que foi um encontro meu com minha mãe que já não estava lá, que Deus tinha chamado a si, com a minha entrada no quarto dela, que ela acabava de fazer um grande nome do padre, respirar. Imediatamente eu fui chamado para ir ao quarto dela, contigo ou meu, mas ela já não estava lá, não a alcancei. Eu senti a imensidade que nos separava. Deus nos unia. Bastava dizer que Deus nos unisse para compreender que tudo que une nos unia. Entretanto, a verdade é que Deus nos unindo, isto basta. Deus nos unindo, Nossa Senhora nos unindo, Também isto basta porque Nossa Senhora onde está, está com ela a Deus. Bem, apesar de tudo isto, quando eu entrei no quarto e que eu dei com o corpo dela já sem vida, e que eu compreendi, não adianta, eu ia falar, mas eu ia dizer, que eu compreendi que aquelas mãos que tanto me haviam acariciado, não me acariciariam mais. Que aqueles lábios que tantas coisas me haviam ensinado, não me ensinariam mais. Que eu senti uma porção de coisas, eu senti também que naquele momento, se dava alguma coisa comigo, que me secundia inteiro. Nunca, nunca, nunca em minha vida, eu tiveram uma emoção igual ou comparável àquela. É bem verdade que naquela ocasião, para explicar um pouquinho, a umas três ou quatro pessoas que estavam no quarto dela, o porquê eu chorava, mas chorava a caudais, eu expliquei que mamãe me tinha ensinado a amar. Nosso Senhor Jesus Cristo, tinha ensinado a amar, Nossa Senhora, tinha ensinado a amar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Estava tudo dito. Tudo que eu pudesse dever a ela, eu devia. O modo pelo qual ela fez excelentemente isto, ainda aumentou a dívida. E o meu afeto para com ela, não tinha palavras que devidamente exprimisse. Mas, por essa cena, eu senti toda a minha sensibilidade vir à tona. E pensei, felizmente ele está mencionando isto, mas não vai mencionar amanhã. Porque se eu me ensorcei de mencionar isto amanhã, eu sou capaz de ser traído pelos meus sentimentos, e sou capaz de derramar aqui, as lágrimas que eu derramei lá. Sou capaz de, na primeira vez na minha vida, dizer, eu não me contive. Os senhores viram aqui, duas ou três vezes nessas palavras, que o que eu receiava se deu. Duas ou três vezes eu não me contive. E aquele afeto, que não tem palavras de vocabulário humano, que eu escrevo adequadamente, aquele afeto subiu de novo em mim. não vou enfrentar este sentimento mais forte do que tantos outros que eu tenho subjugado ali. Eu vou, portanto, encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte, eu não poderia dizer nada, e a todos e cada um dos que estão aqui nesta sala, do que o seguinte, a esse afeto que me ligava a ela, como gradualmente foram se ligando, as circunstâncias foram ligando a todos os senhores. E a todos os senhores eu englobo no afeto que tenho a ela, que ela nos aproxime de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. que ela nos aproxime de Jesus. que ela nos aproxime de Jesus. que ela nos aproxime de Jesus. Amém.